Que coisa boa, Mercadão Natural em dois endereços pra você, então anota aí que não tem erro. Tem na Alameda dos Iambiquaras, número 1413, o telefone de lá 5042 1111 e agora também na Avenida Ibirapuera 2454. A 200 metros da estação Moima do metrô e aqui você vai ver a maior seleção de produtos vendidos a granel. Quantas opções? Gente, tudo muito fresquinho com a vantagem do preço baixo que só o granel tem. São mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás e tem produtos pra aumentar sua imunidade, é isso mesmo, como germem de trigo, gengibre em pó, alho, cebola em pó, farinha de inhame e muito mais. Tem de tudo, agora se você não pode vir até aqui, o Mercadão Natural vai até você, é isso mesmo, eles tem serviço de delivery pra cidade de São Paulo e entregue até duas horas. Acesse agora mesmo, mercadonatural.com.br é a mais completa loja de produtos natural vendidos online, é isso mesmo. Aproveita, mercadonatural.com.br, eles entregam pra todo o Brasil através dos correios, é isso mesmo.